A sabedoria popular recomenda a poupança da nossa caixa. Quem guarda, tem. Como diz o dito, vou pular da nossa caixa, vou pular. Puxa, profundo isso, hein? Um homem prevenido vale por dois. Quem sabe, sabe. Nunca é tarde para começar. Mãe não se engana. O futuro é a gente que faz. É, vivendo e aprendendo. Poupança da nossa caixa. Segurança e rentabilidade para o seu dinheiro. Um beijo pra amanhã. O que você pode fazer hoje?